Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rua Porra nenhuma, tu tava na rua Porra nenhuma, tu tava na rua Porra ainda bagaceira, só volto segunda ou lá pra terça-feira Porra nenhuma, tu tá na rua Eu sou da terra e me pego, vou lá Valeu, muito obrigado, mas virei a visão Saudade do caralho do vulcão Que pedante acabou num só instante Eu dei bocada e fui um vagabundo Mas só vê o sítio cá que completar o meu mundo Sinta gostosa de duro pro seu vagabundo E pina gostosa de duro pro seu vagabundo E pina gostosa de duro pro seu vagabundo Repona de duro gostoso pro seu vagabundo Vão andar do vai cama no chão Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma E já é o憐 Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma